Fala galera, bom com vocês, Velocitovilles aqui e bom rapaziada, hoje estamos aí finalmente para mais um vídeo e dessa vez rapaziada, eu vou estar trazendo para vocês o review destas três miniaturas aqui então bom rapaziada, aqui nós temos um 76 Greenwood Corvette, aqui temos um Toyota AE86 Sprinter Trueno e aqui nós temos uma 20 Toyota Tacoma então bom rapaziada, porque que eu decidi trazer o vídeo destes três caras juntos? eu não faço a mínima ideia, eu só coloquei ele juntos mas rapaziada, deixando de enrolação, vamos logo aí para o review e rapaziada, hoje eu vou estar sem a minha base giratória porque não tem tomada aqui perto para eu conectar ela então a gente vai à moda antiga mesmo mas como sempre rapaziada, esse então vai ser meio que o primeiro review no novo apartamento então aqui no meu novo cenário, eu sei que está bem feio, tem um risco aqui na parede mas eu espero que vocês ignorem então vamos rapaziada, logo abrir esse Corvette aqui que está bonito para caramba né rapaziada então vamos tirar ele aqui da embalagem, saiu perfeitamente, deu até uma sensação boa isso aqui vamos deixar ele aqui de lado vamos abrir aqui o Toyota AE86 Sprinter Trueno então vou deixar vocês darem uma olhada aí na embalagem caso vocês queiram nossa minha voz falhou aqui rapaz rapaziada, minha voz falhou aqui bonito agora então vamos tirar esse Toyota daqui então vamos tirando ele daqui também rapaziada um carrinho que está bem bonitinho na verdade né e rapaziada, vamos para o último aí temos aqui a Toyota Tacoma então vamos tirar ela aqui também da embalagem não sou muito fã de picape, mas essa aqui eu gostei bastante rapaziada então vamos tirar ela daqui e fechou rapaziada, abaixando aqui um pouco o suporte da minha câmera reparei que minha voz está bem falhada hoje, eu espero que vocês não reparem rapaziada, vamos tirar esses dois daqui e vamos começar então aqui pelo Corvette rapaziada, como vamos à moda antiga mesmo né, já que eu estou sem a minha base então nós temos aqui a base desse Corvette que eu tenho que dizer isso aqui está uma base bem feita, está uma base bonita, cheio dos detalhes isso aqui está show de bola rapaziada, esse aqui está bonito então nós temos aqui a lateral do carro, nós temos ali Bell, temos ali Goodyear alguns símbolos ali né, algumas marcas aí então nós temos ali do lado, eu não consigo ler aquilo ali Hurst, sei lá o que é aquilo ali rapaziada então nós temos aqui a lateral do carro, nossa a iluminação está bem ruim eu espero que, na verdade a iluminação não, o foco né nós temos aqui rapaziada então 22, temos essa faixa passando pelo meio do carro e aqui na frente os faróis e temos aqui a parte da frente e a parte de trás inclusive rapaziada, esse carro aqui me lembra muito um tipo de carro de arrancada não sei vocês, mas me lembrou bastante um carro de arrancada esse Corvette aqui provavelmente ele seja, então comentem aí quem manjar mais aí de Corvette mas de qualquer jeito é um carro que está bem bonito que eu gostei bastante aí do jogo de cores dele inclusive acabei de reparar que ele não é preto, ele é meio que um azul se vocês forem reparar tá, eu pensava que ele era preto, mas não ele na verdade é um tipo de azul de qualquer forma um carro bem bonito aí rapaziada então vamos deixar ele aqui de lado indo para o próximo rapaziada, nós temos aqui este Toyota Trueno esse que é um dos clássicos do Drift pelo menos pelo que eu saiba é um clássico do Drift então muito popular lá no Japão vamos começar aqui pela base dele e a base também tá bonita rapaziada temos aqui o escapamento tudo aí cheio dos detalhezinhos isso aqui é base bem feita rapaziada então nós temos ali Toyota Sprinter Trueno temos aqui do lado Apex, aquele jogo lá de tiro mas provavelmente não é referência ao jogo temos ali Twin Cam 18 não sei se tá focando e ali o nome Trueno ali do lado aqui nós temos a parte da frente infelizmente os faróis não estão pintados porém de qualquer jeito é uma frente bem bonita bem simples né esse carrinho aqui é um carro bem simples mesmo ele tem um design aí não muito recente um design antigo rapaziada aqui nós temos aí de novo aquelas escrituras do Apex Trueno e os faróis pintados e esse detalhe dos faróis pintados eu gostei bastante achei que ficou bem bonito então bom rapaziada meu Deus, foca nos meus dedos mas não foca no carrinho então rapaziada nós temos aqui Toyota Trueno e indo pro último aqui rapaziada nós temos Toyota Tacoma então vamos começar aqui pela base novamente é base simples né bem simples inclusive mas se tratando de uma caminhonete eu até entendo que não deu pra colocar muito detalhe já que ela tem que ser alta né então nós temos ali Toyota Tacoma o símbolo Hot Wheels aqui temos a parte do lado do carro sem decais basicamente mas eu gostei bastante da escolha de rodas dessa caminhonete achei que ficou bem legal esse joguinho de rodas ficou bem bacana aqui temos a parte da frente então nós temos ali escrito Toyota e temos os detalhes aí dos faróis inclusive dos faróis de milha o que ficou aí bem bacana né deu um detalhe bem legal aí na miniatura aqui temos o outro lado nada de especial e o foco não foca aqui temos a parte de trás então nós temos ali escrito Tacoma que inclusive está em alto relevo então ele tem um relevinho ali que é bem legal ali tá pintada a partezinha de onde abre né a capota a parte de trás aqui temos ali os faróis pintados e também temos escrito ali 4x4 então também tá uma mininha aí bem detalhada bem legal aí pra coleção aqui temos a parte de cima também caso vocês queiram ver então ela tem um teto solar e realmente é uma caminhonete bem legal rapaziada eu não sou muito fã de picape porém essa aqui eu gostei bastante então bom rapaziada esse foi o review eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like se não gostou deixa seu dislike comente porque você não gostou em breve estaremos trazendo aí mais reviews eu vou gravar amanhã mesmo alguns reviews rapaziada pra postar aí na semana que vem voltar aí com o cronograma normal de segunda, quarta e sexta beleza rapaziada então muito obrigado a todos vocês que assistiram até a próxima e fiquem bem tchau